Seu vendedor não bate a meta e você não sabe porquê, esse vídeo, confere esse vídeo até o final, que tem uma boa solução, uma boa dica para você fazer com a sua equipe amanhã. Então já deixa o seu like, inscreve no canal para receber muitos novos vídeos aqui do Eric Pena. Também tem o nosso Instagram que vai aparecer aí, se você não segue, segue o nosso Instagram. O nosso site, estamos com um novo site, ericpena.com.br. Olha como ficou bonito o novo site. Bom, então vamos lá. Seu vendedor não bate a meta e você não sabe porquê? Bom, isso aconteceu comigo. Gente, eu já fui vendedor, supervisor, gerente, gerente nacional de vendas, comandei muitos vendedores. E certa vez, um diretor fez o seguinte desafio. Ele falou, é, tem uma regional nossa que é a única do Brasil, a única que não bate as metas. Aquela equipe de vendas lá não tem atingido 100% nem ultrapassado as metas. Você pode ir lá ver o que está acontecendo? E eu topei o desafio. Gente, eu adoro desafios. Então, na época não era casado, não tinha as filhas, eu mudei de estado e fui embora ver o que estava acontecendo. E o que eu fiz lá, na primeira coisa que eu fiz lá, você pode fazer com a sua equipe amanhã. E talvez você descubra e resolva por que um vendedor X ou Y não bate os resultados, não atinge as metas. Eu reuni toda a equipe e preparei um teste, chamado teste das 10 questões. É, com 10 questões, perguntas básicas sobre a empresa, o produto, os serviços e os diferenciais. Mas, inclusive, o que eu vou contar para vocês nesse vídeo, já saiu publicado um artigo que eu escrevi sobre esse assunto na revista Venda Mais. E também, ó, está aqui em um dos cinco livros. Advertida Arte de Vender, eu conto detalhes sobre esse conteúdo que eu vou falar para vocês agora. Bom, eu reuni toda a equipe e preparei 10 perguntas. Do tipo, qual é o nome completo da empresa? Faça isso para a sua equipe. Por que a empresa tem esse nome? Qual a origem do nome? Ah, ninguém falou, também não perguntei. É, quantos anos a empresa existe? Qual o principal diferencial nosso perante a concorrência? É, porque não é tudo igual, vamos brigar no preço. Perguntas básicas, qual é a missão, visão, valores? Bom, e se é aquele produto que o vendedor não costuma vender muito? Faça perguntas relacionadas a ele para ver se ele conhece o produto ou o serviço. Bom, de 10 perguntas básicas, pasmem, a maior nota do grupo inteiro, a maior nota foi 5. Olha isso, de 10 perguntas, a maior nota foi 5. Liguei para o meu diretor e disse, ó, eu acho que eu descobri o porquê que a equipe não atinge as metas. Ele falou, por que é? E eu falei, por que? Pega o livro Pequeno Príncipe, já leu Pequeno Príncipe? Lá tem uma história que ele fala, ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém ama aquilo que não conhece. Ou seja, quando a pessoa não conhece o produto ou serviço, é mais fácil dela não conseguir convencer as pessoas. O conhecimento, justamente, dá confiança para abordar e convencer. Então, quando ele não conhece detalhes para explicar o produto ou serviço, o vendedor, ele fica mais tímido ou nem apresenta aquele produto. Porque ele não sabe explicar, se o cliente fizer alguma pergunta, pode ser que ele não saiba. Então, ele fica com medo e receoso, não apresenta o quanto deveria apresentar. Liguei para ele e falou, ó, ninguém ama aquilo que não conhece. A maior nota foi 5. Falei, seu Humberto, pode vir trabalhar aqui só com metade da roupa? Ele falou, Eric, claro que não, para de gracinha. E eu falei, e com metade das informações deixam os vendedores trabalharem e ainda desejam que eles atinjam as metas? É sobre isso que a gente precisa tratar com a nossa equipe. Faça você também um teste com os produtos, os serviços, os diferenciais, explicando a empresa. Ah, a empresa fala, mas eu já falei, o gerente já expliquei. Mas o vendedor, pode ser que ele não saiba, não aprenda tudo da primeira vez. Lembre, o ser humano aprende por repetição. Você vai perceber que quando o vendedor, a equipe de venda, começa a entender mais sobre a empresa, os princípios, a missão, a visão, os valores, os produtos, os serviços, os diferenciais, quando ele entende melhor isso, ele consegue explicar para o cliente de uma forma mais fácil. E isso vai dar o quê? Uma palavrinha mágica com a palavrinha identidade. Identidade é ele ter a cara da empresa, a cara do produto, do serviço que ele vende. Quer ver fotos de pessoas que têm identidade? Essas têm identidade. O que é ter identidade? É ter a cara da empresa. Identidade é ter uma cara do outro. Gente, olha essas fotos. Tem ou não tem? Um a cara do outro. Olha essa daí. Gente, é uma cara do outro. E o conhecimento da confiança para abordar e convencer. Reúna a sua equipe, faça os testes, depois você me conta. E se tiver alguma pergunta relacionada a isso, a técnica que eu chamo no livro, a divertida arte de vender, chama a técnica do conhecimento. Pode mandar. Põe aí nos comentários, manda as perguntas para nós. A gente vai estar sempre postando os vídeos relacionados a vendas, atendimento, empreendedorismo, motivação de equipes. Tá bom? Então, se você gostou dessa dica, faz com o seu pessoal. Deixe o like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, poste os comentários, manda a sua dúvida e pergunta para o Eric Pena, que a gente vai estar sempre respondendo. Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo do Eric Pena! Um grande abraço e até o próximo vídeo do Eric Pena!